Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe mais um vídeo diferente e hoje vai ser construindo uma canção junto com vocês que me seguem lá no Instagram se você ainda não me segue, tá passando aqui, corre lá e me segue e é isso, a gente vai criar uma música junta, então bora pro vídeo Deus eu não sei porquê Eu estou assim Mas por favor Arranca essa dor de mim Deus eu não sei porquê Eu estou assim A ansiedade Toma conta de mim A felicidade E o amor O meu alívio Não encontro mais Sabe porquê Eu estou tão longe Longe de você Por isso eu te peço Traz uma mudança Por isso eu te peço Traz uma mudança E mostra que sozinho eu não estou Tu és o meu alívio Por isso eu não vou desistir Eu vou persistir Não desanimarei Serei Serei grata Porque esse processo Vai me curar E me transformar E vai me trazer Pra perto de você Tu és o meu amor O meu Senhor O meu pastor Tu és tudo Tu és o meu mundo Bom gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito desse tipo de vídeo Então se vocês quiserem mais Eu vou lançar novamente A caixinha de perguntas Lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram Vai estar passando aqui embaixo Segue lá Porque lá eu posto stories Lá eu interajo com vocês E é isso galera Eu gostei demais desse vídeo Gostei muito, muito desse tipo de vídeo Então se vocês gostaram Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E um beijão E até o próximo vídeo